Seja transitular ou trabalho, na hora de acordar e dormir Quando tudo parece seguro, acidente vem nos afetar Quando a gente pensa que vai embora, ou que vai também poder chegar Acidente acontece, nos para, não tem dia, nem hora, nem lugar Por que será, por que será, é condição, é ato, outras mais É negligência, prudência, sei lá, o que será É imperício ou confiança demais O teimosia de quem sabe fazer, é duvidar que pode acontecer O que será A consciência tem que vir da razão, da educação que hoje temos pra dar Da prevenção que pode mostrar por que, prevenir é viver A consciência tem que vir da razão, da educação que hoje temos pra dar Da prevenção que pode mostrar por que, prevenir é viver Por que será, por que será A consciência tem que vir da razão, da educação que hoje temos pra dar